Salve nação! E a Seleção Brasileira já está treinando para o amistoso para o próximo sábado, mas o que causou uma baita polêmica nesta quarta-feira foi a entrevista coletiva do atacante Richarlison, que deixou o atacante Pedro e o craque Neto bastante incomodados. Fica aí até o final do vídeo que você vai entender isso tudo com todos os detalhes. O Brasil treina para encarar Guiné neste sábado e o atacante Richarlison deve ganhar a vaga de centroavante no lugar do Pedro. Ontem, Neto já tinha criticado e detonado o amistoso da Seleção Brasileira. Vocês sabem que sábado tem um jogo da Seleção, não sei nem qual é quem é. E que por sinal, olha só, eles levaram o Vinícius Júnior que estava de férias, todo mundo de férias. Os caras estão de férias. Isso é um absurdo. Fazer um jogo desse é quase que uma heresia, né? É falta de visão daquilo que se espera do futebol brasileiro. Que é uma coisa incrível. Ter um jogo em Barcelona. Por que vocês acham? Por que vocês acham? Porque quem vende para a CBF é... Não é o CBF, é uma empresa. Certo? E ela vende os jogos. Pô, vou jogar em Barcelona. Então, quer dizer, no momento mais crucial do Vinícius Júnior, aonde que ele tinha que estar? Aqui no Brasil, irmão. Nesta quarta-feira, o atacante Richarlison deu entrevista coletiva e deu uma declaração bastante polêmica que está dando o que falar na Seleção. Eu fiz para você até pelas lesões. Mas na Seleção, não importa o seu momento no clube, você sempre rende, sempre está rendendo, fazendo seus gols. E eu queria saber se você sente que quando você veste a camisa da Seleção, o que acontece no clube fica para trás? É outro ambiente, outro momento? Como você pode analisar isso? Ah, acho que... Sei lá, né? Acho que quando eu veste a camisa da Seleção, é... Sei lá, eu me sinto diferente. Me sinto mais preparado, vamos dizer assim. Então, por isso que as coisas começam a fluir para mim dentro de campo. E eu faço bastante gol aqui na Seleção. Então, acho que todos podem contestar a minha convocação, pode falar o que quiser. Mas quando eu veste a camisa aqui, eu dou conta do recado. Você jogou uma Copa do Mundo com a camisa 9, você jogou uma Riqueira com a camisa 10. Quero saber, quando você vem aqui para a Seleção, não sei como mais se escolhe, se vocês escolhem, se escolhem para vocês. Mas você vai pedir para ser o 9 ou vai pedir para ser o 10, já que o que está aqui? Quero saber o que você vai querer. Não, a 9 já é minha já, pô. Pô, eu acho que não tem que ficar escolhendo. Eu acho que fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo título, mas... Acho que aqui na Seleção, todos sabem que eu sou o cara do homem gol aqui. Então, acho que não tem que ficar escolhendo camisa 9 já é minha. A declaração de Richarlison incomodou bastante o atacante Pedro, que segundo informações de bastidores de alguns setoristas que cobrem a Seleção Brasileira, o atacante do Flamengo está passando a adotar uma postura mais participativa, tanto com a imprensa como também com o restante do elenco dentro da Seleção Brasileira, para passar a começar a ser mais notado. Na chegada de Pedro na Seleção, aliás, o atacante fez questão de falar com a imprensa e dizer um pouco sobre a expectativa de vestir a camisa amarelinha. A expectativa é muito boa, né? É sempre bom chegar na Seleção Brasileira, junto com grandes jogadores. Espero que a gente possa fazer dois grandes jogos e sair com a vitória e aproveitar a oportunidade. Pedro também fez uma publicação em rede social, mostrando sua chegada na Seleção Brasileira e momentos do atacante no treino da Seleção nesta semana. Vale lembrar também que Pedro e Richarlison tiveram envolvidos em uma baita polêmica durante a Copa do Mundo. Neto e Souza, no programa Donos da Bola, deram a notícia de uma polêmica envolvendo os dois atacantes e o Tite no jogo do Brasil contra a Croácia. Qual foi a informação que você me deu agora aqui em relação ao Richarlison? O que aconteceu com o Richarlison? Tite, Departamento Médico da Seleção, Célio Sampaio, Fábio, vocês todos, aí Juninho. O que aconteceu com ele? No próprio jogo... Contra quem? Contra a Croácia. Ele sente no começo do jogo. O adutor? O adutor da pele. Ele pede pra sair, ele mexe, mexe, né? E aí não tiram ele e ele volta pro segundo tempo. Porque ele tinha machucado a ponturrilha, né? É, mas ele sentiu a coxa nesse jogo. Tanto que no segundo tempo... Deixaram, ele volta com... Você tem o Pedro e ele volta com o Cochal. Antigamente a gente usava esse Cochal, né? Ele volta com o Cochal, tanto que assim, ele vai e vai e não consegue entender. E não coloca o Pedro. E não coloca o Pedro. O Pedro é no finalzinho. E aí, nação, o que vocês estão achando dessa polêmica que tá causando alvoroço na seleção brasileira, hein? Vocês concordam com o Richarlison? Ele é mesmo o único centroavante capaz de fazer gols na seleção? Ou deu uma emocionada? Deu aquela forçada de barra até porque tem o Pedro, o próprio Rony. E tem também o Vitor Roque que já foi convocado na última vez pela seleção brasileira. Vocês acham mesmo que o Richarlison tá querendo forçar uma vaguinha? Ou então ele tem razão? Bora botar fogo na discussão. Eu quero saber com quem vocês estão nessa. Concordam com o Richarlison? Ou o Pedro tem sim condições de ser o camisa 9 da seleção brasileira? Eu quero saber da tua opinião. Tô bem curioso pra saber o que você acha. E sobre os amistosos da seleção, hein? Parece mesmo que o Brasil não consegue arrumar um forte adversário. 2024 já tá confirmado o Brasil contra a Espanha. Vale lembrar que o Brasil marcou um amistoso o ano passado contra a Argentina e não fez nenhum jogo contra a atual campeã da Copa do Mundo. Será mesmo que vai rolar esse amistoso? Vocês se agradam em ver a seleção pegando tanto adversário fraco antes da Copa? E quando chega na Copa do Mundo a gente não consegue ganhar nem ao menos de uma seleção europeia. Eu quero saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão. Mas antes de você comentar, não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima!